Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar os demais deputados e deputadas presentes, servidores da Casa e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e as redes sociais. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da violência que nós temos hoje, principalmente, a violência no trânsito e uma violência não apenas pela falta de consciência, mas também pela falta de sinalização ou, às vezes, pela falta de alguns obstáculos, já que as pessoas não respeitam as placas, deveriam pelo menos respeitar os quebramolas, os redutores de velocidade. Estou, desde 2015, tentando, junto ao DR, que sejam colocados alguns quebramolas, alguns redutores de velocidade em alguns pontos estratégicos que têm acontecido vários acidentes. Num trecho entre Pancas e Vila Verde, no trevo de Vila Verde, existe ali, nessa BR que foi reformada há pouco tempo, uma situação gravíssima, onde já morreram pessoas, vários acidentes e nós já fomos várias vezes ao DR, já pedimos várias vezes e a resposta é sempre a mesma, semana que vem a gente vai ver, semana que vem a gente vai ver. Outro dia me disseram que tinha que ter um histórico de acidentes para que pudesse ser colocado algum tipo de obstáculo ali. Então nós trouxemos familiares de pessoas que foram mortas, três acidentes em tempos diferentes que morreram pessoas. Quando o tio dessa senhora professora deu o seu depoimento, disseram, então nós vamos ver se tecnicamente é possível colocar ali um redutor. Existe um campo de futebol, existe lá um bar, existe uma igreja e existe assim um tráfico muito grande e as pessoas com alta velocidade. Mas já estamos indo para o quarto ano de mandato e mesmo assim as pessoas estão sofrendo com esta praticamente insensibilidade. Eu respeito muito o chefe DR, entendo que ele é uma pessoa muito solícita ao atender as nossas ligações, mas nós precisamos que sejam efetivadas essas realizações para proteger a vida das pessoas. Lá na descida da Serra de Mantenópolis do mesmo jeito, vários acidentes, várias vítimas e mesmo assim a gente fala, pede, quase que implora e as coisas não são realizadas. Então eu gostaria aqui mais uma vez de pedir ao diretor Enio Bergoli, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, mas é necessário pedir a sua equipe, o Argel que trabalha nessas políticas de segurança do trânsito, olhando as estradas, a manutenção das estradas. Então, Enio, mais uma vez eu estou aqui pedindo a público, eu não fiz isso nem uma vez, mas agora eu estou pedindo aqui pela tribuna. Vamos atender a colocação desses redutores de velocidade que são vidas que estão sendo ceifadas, são vidas que estão sendo ceifadas. Lá em Nova Venece, na curva de Dona Helena, quantos acidentes, praticamente todo mês nós temos um, dois acidentes e muitas vezes com vítimas e estamos aí deixando as coisas acontecerem. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir que o diretor do DR olhasse isso com muita responsabilidade. Do contrário, nós estaremos lamentando pessoas sendo mortas, porque existem alguns motoristas que não se preocupam com aqueles que estão nas estradas ou principalmente aqueles que estão saindo da igreja, que estão saindo do campo, que estão saindo de alguma organização ou de algum evento. ali em São Lourenço, outro lugar extremamente perigoso, em frente à igreja, na saída de Santa Maria de Getibá. Outro local que nós pedimos, pedimos ao Ralf, quando era presidente do DR, pedimos ao Enio e até hoje não conseguimos absolutamente a sensibilidade desse departamento para atender as nossas reivindicações. E uma outra questão do DR ainda, quando o governador Paulo Artunghi fez o seu primeiro mandato, ele começou uma obra lá nos distritos Guararema, Cedrolândia, Cristalino, fazendo uma ligação de pavimentação asfáltica e realizou a obra do asfalto no seu último mandato, da primeira série. O Renato Casagrande assumiu o governo e durante os quatro anos foram construídas as pontes. Mas até hoje, deputado Bruno, as cabeceiras da ponte não foram concluídas. Quantos acidentes já aconteceram ali, principalmente com as pessoas que não conhecem, que não sabem. Nós temos uma ponte nesse trajeto, me parece que a segunda ou a terceira, que está sem as cabeceiras prontas, que quando tem um volume de chuva maior, as pessoas precisam dar a volta por São Gabriel da Palha para chegar à Nova Venécia, tendo que fazer um desvio extremamente desconfortável. Então nós pedimos novamente ao DR que possa, juntamente com o governador, avançar com essas obras dessas pontes. O povo de Nova Venécia, o povo de Barra de São Francisco, o povo que precisa passar naquela estrada ali, que são os moradores de Guararema, Cedrolândia, Cristalino, são moradores daquela região, estão vivendo esse inconveniente o tempo todo. Simplesmente porque tudo foi feito, o asfalto foi feito, as pontes foram feitas, mas as cabeceiras não foram concluídas. Ou seja, o menor da obra, o mais barato da obra, o que poderia ser feito com mais rapidez. Nós já estamos aí praticamente com os quatro anos do governo Casa Grande, que essas cabeceiras não foram concluídas e agora já terminando o terceiro ano do governador Paulo Artunghi e ainda essas cabeceiras de pontes não foram concluídas. Novamente, nós queremos aqui pedir que o governador, juntamente com o departamento, através da direção do Enio, possa dar agilidade a essas obras, dando assim um pouco mais de segurança aos moradores daquela região, dando mais conforto aos moradores rurais da agricultura familiar daquela região. E são obras que o povo está esperando. Todas as pessoas que a gente convive ali, todos os dias estão dizendo, quando é que essas pontes serão concluídas? Quando é que essas cabeceiras de pontes serão concluídas? Então, mais uma vez, nós pedimos a atenção do governador, pedimos a atenção do diretor Enio e aquelas pontes sejam concluídas. Deputado Bruno Lopes, você está querendo fazer? Depois você vai... Está ok. No mais, eu gostaria de reivindicar, junto ao DR, que sejam colocados esses redutores de velocidade. Nós temos lá inúmeros pedidos de comunidades. Não são coisas inventadas por nós. A comunidade está lá pedindo. A comunidade está lá sofrendo. A comunidade está lá ansiosa. Porque, muitas vezes, o motoqueiro, ele não respeita. O motorista não respeita. No lugar que é para passar com 60, ele passa 120, 160 quilômetros. E a comunidade perde a segurança. E, às vezes, perdendo também muitas vidas. Apenas por um simples gesto, a colocação de um quebra-mola ou a colocação de um redutor de velocidade, de um radar, enfim. Então, mais uma vez, nós queremos registrar aqui essa nossa demanda e agradecer e desejar a todos uma boa noite.